É, o guarda-redes ainda anda à procura das peças, da perna, do braço, porque de facto ele esticou-se todo para tentar evitar este gol de Rafael Guerreiro. Este remate de Rafael Guerreiro, a bola esbarra na barra e Portugal agora não teve sorte. Se teve sorte, aos 91 minutos, quando o Gignac atirou ao poste, agora teve azar porque bateu no poste este livre espetacularmente executado por Rafael Guerreiro. Todos pensavam que seria Quaresma. E agora o remate de gola! Gol! 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 Portugal, Portugal, pum, 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 aí vamos nós, Portugal, marca por Éder, que petardo de fora da grande área, e a desfeitear o guarda-redes logo isso, marca Portugal, Portugal 1, França 0. É, Éder, eu bem dizia, aquele do patinho feio ia tornar-se cisne, e aí está o patinho feio da seleção, a luva branca, a luva branca de Éder é símbolo do golo, grande remate, remate de raiva, violentíssimo depois da bola na barra de Rafael Guerreiro, ainda estava aturdido, o Leó Riz aproveitou o Éder, aguentou o puxão de Gorsiel Li, não havia colete de forças que segurasse o número 9, temos ponta de lança, abemos ponta de lança, Éder, remate furtíssimo para o fundo das redes, Eurico, vergamo-nos, o palpite estava certo. Bem, Eurico foi premonitório.